Ah, deixa eu passar aqui no Belinho. Pera aí, Igor. Tá ali? Pronto, aqui é, mano. Eu viro aqui a câmera. Vai passar a roupa, agora vai pro lado, que ela te vê. Oi, Belinho. Não, eu quero fazer com o outro, a mesma coisa, botar a mão no olho. Tá tremendo? Não, 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 não. Bota a mão no olho, tira o óculos. Eu também, assim. Tira os óculos. Bota a mão no olho, eu vou reforçar, segura o brinquedo. Respira bem devagar. Respire. Respirar bem devagar. Respira bem devagar, com calma. Eu vou começar, viu? Respira bem devagar, com calma, 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 com calma Respira bem devagar. Respira bem devagar. Tira a mão bem devagarinho do olho, vai respirando bem devagar e tira a mão do olho. Respira bem devagarinho. Respira. Respira, hein? Tá bom, tá ok? Ok. Pronto. Ok, Melinho. Puxa, eu tô arrepiado aqui. Ontem eu senti também, escute. Amanhã de novo, né? A terceira vez. É. Amanhã. Tem que ter um Cristo ali, ó. Tem o que? Bom. Tem imagem de Cristo, tá vendo? Tem, tô vendo. Imagem de Cristo, ela tá vendo. Tô vendo. Ela tá vendo também. Agora, mãe. É lá de... De barreirinha. Tem que ter pelo telefone, né? Ah. Eu pedi o telefone, tá bom? Sim. É. Pois tá certo. Amanhã de noite eu peço um telefone hoje que amanhã tem barreirinha. Tá certo. Amanhã de noite eu... Tá bom? Tá jóia. Obrigada. Oi. Oi. Oi, Júlio. Oi.